I believe I can fly Infelizmente acabando Tá se destruindo pouco a pouco Como eu sempre falei nos vídeos Chegaria uma hora que não daria mais pra usar o SmartGag Então esse momento tá chegando Então fiquem ligados Por isso que é bom vocês passarem pra outro emulador Peço que vocês me sigam lá no meu Instagram Porque lá no meu Instagram eu posto tudo sobre minha vida Sobre emulador, como recuperar a conta do Free Fire E lá tem muito vídeo engraçado pra vocês que gostam de rir Então vai lá e me segue, tranquilo? Vamos embora pro vídeo Beleza pessoal, estamos de volta aqui Vamos abrir o Free Fire Uma coisa que eu gosto muito do Blue Papa É que ele tem a função alto FPS no Free Fire Uma coisa que todo mundo gosta Quem não gosta de jogar em 60 FPS no Free Fire Pelo amor de Deus, é incrível, é ótimo Então já é o primeiro ponto positivo do Blue Papa Tranquilo? Eu gosto muito do Blue Papa Tanto que eu tô querendo treinar nele Começa a treinar pra largar o Blue Stake Pra quem não sabe, eu uso o Blue Stake 4.90 É isso mesmo Então ele dá umas travadinhas, dá umas alagadas na hora que eu tô fazendo live E o Blue Papa não O Blue Papa, o desempenho é ótimo É ótimo É, vocês podem ver que eu tô gravando aqui Ele tá lisinho Lisinho, não tá nem travando Tá ótimo de se jogar Então eu vou mostrar minha configuração aqui logo pra vocês Ó, eu tô usando a resolução 1600x900, tranquilo? É, que é a padrão aqui, ó Esse aqui é padrão, tá bom? Mas vocês podem trocar aqui, ó Podem modificar qual vocês quiserem É, eu tô usando dois núcleos, tá bom? Eu tenho quatro núcleos, então eu tô usando a metade dele Dois núcleos Se vocês tiverem seis, vocês vão usar quatro Se vocês tiverem oito, vocês vão usar seis Feliz match Então, aqui é a memória A memória RAM Eu botei em 2000, mas eu posso botar até 6000 Mas eu não quero botar Então, na verdade eu ia testar com 4000 Pra ver se ia dar bom Mas, tá rodando liso Tá bom Então eu deixei em 2000 mesmo Tô usando o Directo X Eu vou testar depois o OpenGL Não sei se nesse vídeo aqui eu vou testar o OpenGL Mas, tô usando o Directo X Que tá rodando liso, então pra mim tá ótimo Ó lá, tem 58 FPS Então, já tá bom demais Certo? Agora vamos entrar no treinamento aqui Pra gente tá dando uma olhada na sensibilidade Pra mostrar pra vocês que tá Tá apelando, tá apelando Na moral, merece o seu like Merece o seu like E o seu compartilhamento Porque Tá bom demais, cê é maluco Bom, vamos embora Vamos conseguir Maninha chata, vocês tendem a baixar, hein Meu Jesusão Ih Tomou um capão gostoso Já foi Gostosinho Já foi Delícia Tá bom demais pra puxar, galera Tá bom demais Cês não tão ligado, velho Então, se vocês tiverem Tem muito cara aqui, mano Eu odeio essa ilha De um jeito É muito cara, velho Ó lá, já nasce Já vou tomar Já vou tomar É, pai, se o movimento Não deu muito certo, não É Se vocês tiverem tendo problema com O Smart Gaga Eu recomendo vocês passarem O Blue Papa Porque o Blue Papa Ele bate de frente Com o Smart Gaga A gente já fez Vários testes aqui Então É o que até agora Recomendo pra vocês Tranquilo? Testa ele aí No computador de vocês Vamos ver se Vai rodar liso Ai, ainda não tô acostumado Eu tô Acostumado com a sensibilidade Do Blue Stake Então Pra mim ainda não tô acostumado Com a duplo Do Blue Papa, não Lembrando que a do Blue Papa Galera Ele não tem Sensibilidade Y Né Isso dificulta um pouco Mas Mesmo se a sensibilidade Y Mesmo se a sensibilidade Y Ele dá pra puxar legal Certo? Eu não tô puxando aqui Porque eu não tô Acostumado com o Blue Papa Mas Ah, deixa eu até mostrar A sensibilidade pra vocês Ai meu Deus Sensibilidade Calma Capão gostoso Daqui a pouco vai aparecer aí Nos comentários Os ProPlay Dizendo que eu não sei jogar Que isso e aquilo Mas isso aqui é só um teste Pra vocês verem Que tá dando pra puxar E o O emulador tá bom Pô, esse cara não deixa nem eu matar Deixa nem eu matar Ai, ai Ah, mataram o cara Eu ia matar o cara Estou falando e velho Que tá dando pra puxar Então Já tá ótimo Eu vou entrar aqui Numa partida Na partida contra a squad Pra gente tá Jogando um aqui Eu tava falando algumas coisas Pra vocês Tranquilo O vídeo vai ficar Acho que um pouquinho longo Mas Eu peço que vocês Fiquem até o final Vamos embora Vai deixando o like Se não deixou Tem que mostrar A sensibilidade de rápido Pra vocês aqui Essa é a minha sensibilidade Que eu tô usando aqui Tranquilo Eu vou mostrar A do emulador também Rapidinho Bora Deixa eu ver Aqui Essa é a sensibilidade Que eu tô usando Galera 40 E 10 Aqui 0.40 E aqui 10 Não modifica Esse aqui embaixo Bota 10 Deixa 10 aqui embaixo Mas aqui vocês podem modificar E 0.40 Vocês podem modificar A vontade Tranquilo Vambora Vambora Os caras Tô deitado aqui Sério Ah Tomou Um capinha Gostoso Os caras Esses caras E Fechar não Eu disse Não é vocês Que tá bom Vocês não estão Levando fé Rapaz Leva fé Que o negócio Tá bom Galera Deixa eu conversar Uma coisa com vocês Aqui rapidinho Tanto que Eu já tô até Fazendo um vídeo Sobre isso Também Mas também Sobre O Smart Gaga Por completo Por que tá acontecendo Um erro Da onde veio O Smart Gaga Essas coisas O Smart Gaga Galera Como eu falo em todos os vídeos Vai chegar um momento Que o Smart Gaga Ele vai parar de funcionar O Smart Gaga Ele vai parar de funcionar Vai ter tanto erro Tanto bug Que vocês não vão Querer mais usar o Smart Gaga E tá acontecendo Tá acontecendo já Vocês podem ver Aí a tela azul Já é uma prova disso Que eu nunca estive errado Em relação a isso Mas Eu vou explicar direitinho Em um vídeo Como é que funciona Um servidor de emulador Certo? O meu Um dos meus programadores Vai tá falando com vocês Sobre isso Tá falando com vocês Né? Contando isso Contando isso Dando informações Certo? Mas vai chegar um momento Que vocês não vão conseguir Mais usar E vocês vão ter que usar Outro emulador Por isso que eu digo a vocês Que vocês comecem A treinar em outros emuladores Não pare de usar o Smart Gaga Mas comece a testar Outros emuladores Porque vai chegar um momento De fato De fato vai chegar um momento Que vai acabar sim Ninguém tem Ninguém tem Como é Essa permissão de Vamos dizer Criar um emulador Em cima do Smart Gaga Ou pegar a base Do Smart Gaga E criar Entendeu? Não pode Não pode Porque ninguém Tem essa autorização A empresa não autorizou Escritamente Entendeu? Então vai chegar um momento Que se os caras lá Quiser O dono do emulador O dono do servidor Do emulador Smart Gaga Quiser desativar Acabou Não vai ter nada Que faça O servidor do Smart Gaga Funcionar Resumindo O Smart Gaga Vai parar de funcionar Se desligarem o servidor O Smart Gaga Para de funcionar E não vai ter nada Que possa Fazer funcionar Porque o emulador Ele só funciona Através de um servidor Vou explicar tudo isso Direitinho Em um vídeo completo Sobre o Smart Gaga Tranquilo? Mas é isso Minha dica Para vocês É que testem Teste o Blue Papa Que eu estou recomendando Para vocês O Blue Papa Ele é leve Não é tão pesado Entendeu? Não vem agora Precisa de virtualização Precisa Todo emulador Precisa de virtualização Alguns pegam Sem virtualização Mas Para rodar No máximo Precisa de virtualização Se você quer Caralho Os 3 bagaços Do cara É o B1 Invade Então pessoal É isso Como vocês podem estar vendo O Blue Papa Está bom para usar Não ligue pela minha gameplay Porque eu joguei ruim Não Só estou aqui para mostrar a vocês Que o Blue Papa Está dando para puxar capa Está dando para jogar Está liso Então testem no computador Eu ainda vou testar o OpenGL Depois Para ver se o OpenGL Está melhor que o DirectX É bem provável que esteja Porque no BlueStake Eu uso o OpenGL E roda liso Mas eu vou testar Mas eu vou testar para ver Depois Mas vocês podem estar vendo E mesmo no DirectX Ele está rodando liso Espero que vocês tenham gostado Vocês estavam pedindo muito O vídeo do Blue Papa E eu vou estar trazendo Mais vídeos para vocês Explicando muitas coisas O emulador Ele é japonês Ou é chinês Não sei Então ele dificulta um pouquinho Você mexer nas configurações Mas Tipo Isso não é tão importante assim Porque tipo Aqui já mostra de cara A configuração aqui Você vai saber Que aqui é DirectX e OpenGL Aqui já vai mostrar Que a memória RAM E aqui vai mostrar CPU CPU aqui Que é o processador Então você não precisa Mexer em nada aqui Não precisa Não precisa Só mexer Na terceira opção E na segunda Que é a resolução Aqui A segunda é a resolução Você pode modificar Eu deixei a minha padrão mesmo Então vocês podem Modificar à vontade Eu vou até baixar Vou botar 1280x720 Para ver se até melhora O desempenho Quanto maior a resolução Mais vai puxar O processador E isso dificulta um pouquinho Então esse foi o vídeo Forte abraço aí para todo mundo Valeu pelo like de vocês Por ter compartilhado Comenta aqui embaixo O que vocês acham do Blue Papa E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau